E aí galera, beleza? Tudo bem? Como estão vocês? Alunos de professor Adenão, professor de redação, que estou com o objetivo de darmos continuidade às nossas aulas, continuidade ao nosso intuitivo. Na aula passada, pessoal, nós trabalhamos sobre elementos da narrativa, de uma forma geral, de uma forma bem conceitual. Como devemos aprender, tanto na teoria quanto na prática, na aula de hoje, quando vocês existem um esmoço de uma obra literária, de um romance, de dão caso, de uma, até para vocês, dão conhecimento, já acontece, deixa eu ver vocês na aula. Só que nós iremos agora fazer uma análise da obra e dentro dessa análise da obra procurar os elementos da narrativa. Isso vai fazer com o quê? Porque você aprende tanto na teoria como na prática como encontrar esses elementos em um vídeo. Lembrando, pessoal, elementos da narrativa. personagens, se são personagens complexos ou personagens planos, se são personagens protagonistas, antagonistas, secundários, coadjuvantes. Existe também um tipo de personagem chamado de personagem do anti-herói na narrativa. Tem, se ele é cronológico, se ele é psicológico, se está no passado, no presente, no futuro. A questão do espaço, se o espaço é aberto, se é fechado, se é um espaço no futuro, se é um espaço no presente, se é um espaço no passado. procurar também a diferença entre o espaço no ambiente, que o ambiente é psicosocial. Procurar qual é o foco narrativo da história. Ou seja, qual é o tipo narrador, ser a primeira pessoa, protagonista, a primeira pessoa, testemunha. Ser a terceira pessoa, narrador, observador, narrador, não me siente. Certo, pessoal? Isso são reflexões da narrativa. E para saber de forma conceitual da aula passada. Agora, vamos ver realmente na prática como encontrar esse elemento narrativo. Para que você aprenda de forma concreta e nunca mais esqueça. Beleza? Olha só. Alguns de vocês já sabem essa metodologia de ensino que eu tenho, né? Mas se tem alguém do lado do monitor que paga em se emparelhar, em personagens, em imagens, como é que eu vou entender isso nessa história? Pessoal, para que entendamos, vamos fazer os critérios. Que são o seguinte, olha só. Em uma obra literária, eu divido os personagens, um quadro. Em quando eu me referir ao nome, eu coloco um quadrado em retângulo. Depende também do próprio personagem, certo? E quando eu coloco em círculo. Ou então, tem algo que seja um círculo, né? Faça de conta que isso é um círculo, né? Realmente, eu não sou um expert, na verdade, em desenho, mas entendo que aqui é uma forma que o geométrico é um círculo. Bem, agora uma relação de casamento, vou colocar uma horizontal. Faça esse traço horizontal. Se esse casamento é representar filhos, que faça na vertical, não devem ter ramificação que são um clube de filhos que os personagens têm, ok? Vejam só. Aqui nós temos uma... Quando é de forma retirada, nós temos uma relação de casamento. Quando é simplesmente passejado, nós temos uma relação de namoro. uma relação e há personagens apaixonados, que pode ser transformada no casamento. Depende, na verdade, do desenrolar da história, né? Começa com um relacionamento, é namorados, e pode ser transformada em casamento. Normalmente, vertical, achando filhos, certo? E quando há personagens que não têm uma ligação entre os demais, é porque é uma relação de parentesco mais distante, como primo, tio, ou então não tem nenhuma ligação entre a parentesco da história. Beleza? Então, isso é como você deve entender com esse personagem que você tem relação na história, ok? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos começar a contar a história. Enquanto eu estiver contando a história, fiquem atentos. E vamos procurando usar a narrativa. Vamos procurando você entender, procurar. E quando terminar a exposição, nós iremos fazer isso. a análise, usar a narrativa nessa obra, beleza? Ok? Vamos começar? Então, vamos lá. Primeiramente, entendendo o seguinte. Essa obra aqui, no caso, nunca é de mil, 983, é uma obra prêmica, com grandes escrituras, é uma obra realista, que, embora escrita em 1883, é como se fosse um ambiente de mil, 853, ok? Então, para vocês entenderem que, com as pessoas, com os personagens que procedem, com a forma de pensar, viajar, é do século XIX, certo? O que? Meado do século XIX. Então, vamos lá. A história começa o seguinte. No primeiro capítulo, eu vou narrar com a voz do personagem, certo? O personagem protagonista, ok? No primeiro capítulo. Estava eu sentado em um trem, calado. De repente, chega o cidadão, senta-se ao meu lado. Tenta puxar a conversa comigo. Tenta conversar, pelo momento. E eu conto o amém na missão. Pouco tempo depois, ele se exanda, sai revoltado, me chamando de Dom Casdur. Depois que eu procurava no dicionário, em que Casdur é uma pessoa para dentro, fechada, introspectiva. E Dom é um ideal de nobreza. Olha, pelo Dom eu fiquei enaltecido. Pelo Casdur, será assim ou não, só assim? Bem, aí foi o primeiro capítulo da história. A parte diz, o narrador volta ao passado para relatar a sua história desde o início. Enquanto pequeno, morava no interior de São Paulo, junto com minha mãe, Dona Gloria, uma mulher extremamente religiosa, beada, frequentava a igreja frequentemente, os padres frequentavam a minha casa. E meu pai, Pedro Albuquerque, que era político, político do interior de São Paulo, político renomado. E, claro, eu, Bentinho, como o único filho da família. E, infelizmente, eu sou o único filho porque minha mãe perdeu o filho primogênico. Meu irmão, que era para ser o mais velho, faleceu. Depois do falecimento do meu irmão, minha mãe passou por muito tempo sem ter filhos ainda. Sem ter filhos. Até que, quando ela ficou angustiada, ela fez uma promessa para Deus. Se Deus lhe desse um filho, ela lhe daria um pátio. Coincidência ou não, pouco tempo depois eu nasci. E, claro, minha mãe, que era uma beada, fervorosa, tinha que pagar, pagar a promessa. Então, eu estava prometido para ser para o futuro. E foi trabalhar com toda a minha história para isso. Com o passar dos férios, meu pai começou a ficar doente. Passava, então, para o outro São Paulo, um cidadão chamado José Dias, que se dizia médico como é o pátio. Minha mãe não tinha muitas possas, meu pai, meu pai doente. Eles pediram para que José Dias morasse com eles para ajudar no tratamento do meu pai. José Dias, na verdade, era mais um charlatão do que o médico assim. Mas, de alguma forma, ajudaram o meu pai e ficou morando com a gente como agregado. Pouco tempo depois, meu pai se elege deputado federal. Sempre deputado federal, então nós temos que nos mudar para a capital, Rio de Janeiro, capital da época. e, com isso, irmãos, meu pai, minha mãe, eu e José Dias. Na capital do Rio de Janeiro, começa a morar com a gente tanto o tio Cosmo como o tio Justina, irmão assim que a mãe. Olha só. Tio Cosmo era conhecido como um advogado não satisfeito com a profissão. Não tinha nenhum conhecimento jurídico. Tio Justina era, na verdade, aquela vã costada, aquela tia futequeira, aquela tia que viveu nas palpites. Então, o nosso círculo, a família, ficou com o meu pai, com o meu pé, com a dona Glória, minha mãe, meu ventinho, o agregado José Dias, morava com o negro, o tio Cosmo, que não gosta de dar falta de nada. E já que a Justina é o pau que teve no primeiro plano. Olha só. Só que já assim que chegamos na cidade do Janeiro, meu pai falece. Perde ao que é que falece. Com isso, então, fica só que simplesmente eu, minha mãe, meus tios e José Dias. Algo triste. Mas, algo também de bom aconteceu. Conheci uma vizinha, uma jovem linda chamada Arquitetura. E com isso, peguei logo uma grande amizade, que eu ainda, por volta dos 10, 11 anos, que era por volta dos 10, 11 anos, peguei uma amizade muito profunda. E claro, na verdade, eu namorei. Eu estava apaixonado por Capitura. Só que, como a gente sabia se o nosso romance era conseguido, nós brincavamos vida toda, brincavamos com risa, brincavamos esconde nas ruas da cidade de Janeiro. Até que um dia, ao andar pelas ruas do nosso bairro, eu vi grafado em uma árvore, Capitura e Bentinho. E o coração não volta. A partir disso, então, percebi, tive a certeza que Capitura também não chamava, que Capitura também me amava, assim como eu amava. Com isso, não tive outra ideia, a não ser tentar namorar Capitura, tentar, conquistar de forma plena para o namoro. E no começo, foi difícil. Na verdade, eu não sabia se realmente Capitura queria ou não namorar comigo. Eu tentava beijá-la e ela ficava se escondendo, mas sorrindo, brincando. Ou queria, ou não queria demonstrar de forma clara. E eu sempre fiquei doido. Até que um dia, nós estávamos em sua casa, tentando beijá-la na bochecha, como o primeiro passo de relacionamento para demonstrar nosso amor. Nada demais, simplesmente meu amor para o Platão no início. Acontece o quê? Ao pai de Capitura chegar lá, eu fiquei envergonhado com aquilo. Ele não percebeu nada. Quando eu vi as coches, eu peito no meu primeiro peixe. Minha sensação foi, passei o dia que ele está namorando, namorado, agora eu apesar de chegar no meu mesmo na bochecha, fiquei imaginando a índole do Capitura. Será que ele demonstrou um amor ou na verdade isso como índole ruim? Fiquei na bochecha. Por isso, eu entendi isso como o início do nosso amor. E realmente começamos a namorar a partir disso. Eu, mostrando minha paixão por Capitura, Capitura demonstrando amor por mim, só que tinha um problema. os anos foram se passando, nós namorando, só que eu tinha uma promessa para pagar. Eu falei, minha mãe tinha me prometido para Deus, eu tinha que ser pago. Tentei qualquer, de todas as formas possíveis, reverter isso, mas não conseguia. Falei com minha mãe, roguei com o José Dias para falar com minha mãe, roguei com o tio Cosso para falar com minha mãe, roguei com o tio Justinha, mas dá. Eu vi que eu tinha de evocação, eu não amo Capitura, como uma pessoa guiando a outra vai ser celibatista, vai entrar no cérebro pago, vai entrar no seminário cifárico. Com isso, procure a ajuda do pago para que minha promessa for ser resoluta, for ser acabada. Para cada problema, acho que eu tive pago, que não tinha evocação, vivendo de uma promessa que deveria ser paga, que foi prometida para o Dona Glória, que foi extremamente mercurosa, extremamente católica, o padre fez uma sugestão. Olha bem, tira, vamos fazer o seguinte, preste, como vai ter os meus litúrgios no momento para o seminário, você vai passar dois anos no seminário, se você demonstrar que não tem vocação, a sua promessa está desfeita, nem que nós teremos que ir até o Vaticano para falar com o padre, com o Papa, na verdade. Eu fiquei em dúvida, se aceitava o dono da sua proposta, não queria deixar o capítulo de forma alguma. Então, eu indaguei o capítulo sobre a sua proposta, o capítulo diz o seguinte, não bendito, é uma nova proposta, você vai, passa os dois anos no seminário, que eles estão aqui me esperando, eu sei que você me ama, a partir dos dois anos, você retornará e nós veremos nos casados. Com esse processo de um capítulo, fica mais tranquilo, de ir para o seminário, não querer ser pai, não passar os dois anos e eu voltaria para casa com o capítulo e não iria quebrar a conversa com a minha mãe, que eu também não queria fazer isso com ela. Então, vou para o seminário. No primeiro do seminário, eu recebo, então, o comunicado da visita de José Dias. Me perguntei, José Dias aqui, será que tem alguém no monte? Será que tem a minha mãe? Será que tem a minha mãe no vivo? nesse primeiro pensamento que eu tive? Eu imaginei o seguinte, minha mãe no meio, eu não tenho mais que pagar com essa. Deu um certo a lei. Só que, por instantes, logo imagina, não, não, não. O que será que a gente aconteceu? Quando eu saí, José Dias estava esperando para mim, olha, na verdade, não é nada. Sou mãe, passo um dia doente, mas nada demais, mas eu quero passar um dia com você. então, eu saí do seminário, fui passar esse final de semana na minha casa. Só cheguei na minha casa, mal fui ver minha mãe. Botei as malas embaixo da carruagem e fui até a casa de Capitú, para a terra. Chegando lá, encontrei a senhora afortunada, mãe de Capitú. Perguntei por ela. Ela disse, Capitú está na casa da sua amiga, no bairro Botafogo, na casa de Sancho, e chegou de ela. Então, voltei para a minha casa triste, esperando que a Capitú retorne ela, para vê-la, para enamorá-la. Esperei toda a manhã, não chegou. Esperei toda a tarde, Capitú também não chegou. Esperei até as oito horas de anote, Capitú não chegou. Já em Juliá, sai na porta do meu dia, Justina, e fala, está esperando a Capitú ainda? Não percebeste que ela deve estar lá no bairro de Botafogo, flertando com os meninos de lá? Fiquei desculiado, no mesmo momento, tanto como eu tinha que Justina, por essas palavras, como o medo dela estar na mente certa, com esse momento e ser de outra forma. Fui caminhando até o bairro de Botafogo, para ver realmente o que Capitú estava fazendo. Cheguei à casa desse outro gelo, parti na porta, ele abre, ele abre, pergunta, perguntei em mente, Capitú está aqui, e o meu sem graça responde, sim, está lá no quarto. Comecei a entrar na porta, comecei a entrar pela porta, me diregi na sala até o quarto, quando fui abrir a porta do quarto para encontrar, o Capitú estava fazendo alento, me deparei no Capitú na cama, deitada, junto com sua amiga, Sancho e o Géu. Na verdade, Sancho e o Géu estavam doentes, febendo o Capitú, estava ali, cuidando dela. Inclusive, o senhor podia dizer, olha, Capitú é muito prestativo, passando de todo aqui cuidando da minha filha, e eu pedi para que ela ficasse aqui à noite, já que Sancho não tem mãe, não são pais, na verdade, são filhudos, e pai, na verdade, me preocupo com o pai, Sancho. Com isso, alegiou o meu coração, convencei com o Capitú, o resto da noite, retornei para casa, e no outro dia, retornei para o seminário. No seminário, fiz uma grande amizade com um jovem chamado Escovado, fui o grande amigo do seminário, e tanto foi, tanto com o meu amigo, que ao final de semana, quando o Rino retornava para a minha casa, comecei a trazer o amigo. Inclusive, eu namorava com o Capitú, ele também começou a namorar com as famílias, Sancho e Nugel. Vejam só, nem eu, nem Escovado, nós sentimos nenhum dom cenário, nenhum dom para ser padre. E, o tempo foi passando, uma grande amizade, uma amizade muito forte entre o Escovado, que Escovado foi quem mentirou o sufoco, Escovado foi quem teve uma ideia. Quando eu relatei para ele esse problema, que eu amava o Capitú, mas tinha que pagar essa promessa desse padre, e contei a história de para ele como tinha sido, que minha mãe tinha prometido para Deus, se Deus se desse um filho, ela me daria um padre. Escovado, então, teve a ideia, isso é o seguinte, mentindo, se sua mãe lhe disse que ela daria um padre, necessariamente, ela não disse que era você. Então, pode ser outra pessoa pagar a sua promessa. Mentindo, imagina, a única solução que haveria. Então, logo, ao final de semana, ele correu para a sua casa, contou para a sua mãe isso, contou para o padre, e o padre, imagina assim, que realmente tem razão. Com isso, a dona glória resolveu, então, procurar um amigo de rua, pegado para criar, e transformado, para pagar os estudos do seminário. Perfeito, a solução perfeita. Dessa forma, o Pentinho está livre da promessa, sem mesmo espetar a sua mãe, pronto para casar com a Capitura. Isso acontece, o Pentinho sai do seminário, e casa-se com o Capitura, com a jovem Capitura, Capiturina. Pouco tempo, depois, a escola, também, que ela tinha rolação, a paz, e casa-se também com a sua mamãe, e o Capitura, Sancho. E os dois, olha só, perfeitos, dois grandes amigos, cada um dos grandes amigos, relacionamento, a hora perfeita. Dois casais, na verdade, dois casais, sempre vivendo juntos, sempre viagem juntos, sempre se empajar juntos, um freco na casa do outro. Capitura e Pentinho, logo tinham vontade de ter um filho, mas tinham certas dificuldades, assim como o pai dele, demorava muito para que sua esposa engravidasse. Logo, primeiramente, mesmo casando depois, Escobar, engravidou a Sancho, e tem, na verdade, uma filha. É homenagem ao casal, eles dão, a filha o nome, Capiturina, que na verdade, é o nome Capitura. Então, vocês são homenagens, na verdade, ao cuirinho, porque Capiturina, é uma pessoa sexual, não vai fazer isso, é uma maldade muito grande. Mas, então, Capiturina, o que? Acontece agora, vejamos o que acontece agora em diante. Bem, Betinho, conta aqui, ao chegar, chegar em minha casa, minha mãe, minha esposa, aborda aqui. Escobar tinha passado, e ela ensinando, como fazer contas domésticas, como era contador. E, quanto Escobar tinha ajudado, as pessoas não pensam. A gente machucou isso um pouco normal, tranquilo, comigo, fazer isso. só que ficou um pouco, um capulato, com aquilo. Ao sair de casa, para o seu escritório, que a gente tinha, se transformar na advogada, esquece o documento. Então, ele faz a volta, na corulamor, é tornar para a sua casa, Escobar está saindo da sua casa. Eu imagino, desce, o Carvalho fala, Escobar, você é flagrante, é, Betinho, me envia aqui, você não estava, não estava saindo, de eu falar para você, sobre o documento. Aí, Betinho, não, já tinha me mandado esse documento. Ah, eu não sabia, eu não me lembrava. Então, tudo bem, isso era isso mesmo. Betinho, ficou meio agressivo, com aquilo. Outra situação, está Betinho, Escobar, ele jogou de futebol na rua, e acontece em casa, de abertéria. E, no meio da conversa, com amigos, conversa de goleiros, Escobar fala, já pensou, Betinho, se isso acontece com você, muito de brincadeira. Escobar, Betinho, ficou, enfriado, pensando naquilo, pensando no que o amigo, tinha que ir, em relação a ele, captou. Com isso, pouco tempo depois, o capítulo, então, disse para Betinho, no Instagram, que realmente, um filho tão ameijado, um filho tão esperado, vai se virar, para sempre. E, com retribuição, como, o casal de Anílio, isso, que é voltado no nome de, Capitulina, em Ana de Capitura, como o filho desse ano, no sério mais escurídico, eu vejo, então, coloco o nome de Ezequiel, porque Ezequiel, que o verdadeiro nome, de Escobar, é Ezequiel, e o Escobar. Muito bem, até ele, tu pensa, um ameijado, um filho tão esperado, ocorre aqui, o tempo vai passando, e, mentindo, quando está no escritório, lá, fazer uma competição, o filho dele, médio de 5 anos de idade, entra na sala, do escritório, na verdade, e ele vê, uma grande semelhança, em seu filho Ezequiel, e Escobar. Ele acha, vivendo, algo parecido, e, com isso, ele fica, novamente, por que tanta semelhança, com o Escobar? Nesse momento, ele está pensando, entra a empregada da casa, e ele fala, mentindo, tem uma amada disso, seu amigo Escobar, acaba de falecer, ele foi banhado, na terra, e morreu afogado. Mentinho, para o que está fazendo, para de pensar, na caixa do barco, até um minuto, e escreve, um grande relato, escreve, um grande texto, de memórias, sobre, o seu amigo, para ler no funeral. Lá no funeral, enquanto Mentinho, está lendo, o texto de memórias, lá no seu amigo, ele percebe, e captura, pega o caixão, para o imposto, a larga, descendo, e depois, ele fica julhado, quase, fica creio, quase sem conseguir ler, e terminar a leitura. O público, pensa, que está, está naquela homenageada, está lisonjeada, está, na verdade, triste, pela norma, mas, na verdade, ele está imaginando, a cena de capítulo, que está o outro, esse robar, a partir disso, a vida de capítulo, o Bentinho, não é mais a mesma, o Bentinho, sempre fica relatando, fica sugerindo, para o Té, e o relacionamento, não é mais o mesmo, por isso, ele resolve, então, ter uma ideia definitiva, resolve, então, fazer uma viagem, para as coisas, levar a capítulo, e sofrer para as coisas, para o homem, lá, ele resolve, então, voltar para o Brasil, e deixar-nos lá, claro, com dinheiro, claro, com uma estrutura, alguma casa, mas deixar-nos lá, distante, e retorna, para o dinheiro, sozinho, morando sozinho, de vez em quando, ele manda uma carta, para a capítulo, pedindo, que era, mande fotos, para o filho, claro, que ele quer, comparar, seu crescimento, e se voltar, ele é parecido, realmente, com a capítulo, assim como ele imaginava, com o velho pequeno, capítulo, manda as cartas, manda as fotos, ao completar, 18 anos, o filho, esse combate, retorna para o dia dele, retorna para ver, seu pai, mas com uma triste notícia, que capítulo, havia falecido, pouco tempo depois, ele retorna, então, para a Suíça, mas, como ele se informa, é a biologia, ele vai tirar, aspirante elegido, pega o cofé, repetir fode, e também, falecido, ou seja, capítulo, e sua cidade, já falecida, aí eu faço a pergunta, para vocês, capítulo, traiu, ou não traiu, Bentinho, e aí pessoal, o que vocês acham, o enredo, a história, trata sobre isso, sobre o suposto, atupego, entre Bentinho, e capítulo, é um mistério, que vai participar na história, porque, esse narrador, pessoal, gostaria que vocês pensassem, na análise, foi contado, o personagem, contou a sua história, que tipo de narrador nós temos, nós temos um narrador observador, um narrador protagonista, e aí, qual a resposta? Narrador protagonista, não é? Narrador em primeira pessoa, protagonista, o próprio personagem principal, está contando a sua história, não é um narrador, não é um narrador, nem de terceira pessoa, nem de narrador protagonista, nem de narrador, em primeira pessoa, testemunha, por quê? Porque quem acontece nas ações, com quem a nossa, não acontece, é quem está contando a história, e por esse fato, isso é um narrador protagonista, por esse fato, do próprio personagem principal, contar a história, vemos que tem subjetividade, vemos que ele conta a história, com sua visão, com seus olhos, ou seja, em que ele sente, e ele acha, não é alguém que está por fora, que está pelos fatos, e está relatando, ou seja, ao momento que ele acha, porque isso, o que diz aqui, é o pai, isso é o escolar, é uma visão dele, ele pensa, ele acha, não foi ninguém que viu, não foi ninguém que achou, não foi ninguém que percebeu, ok? Então, todos os fatos, tem subjetividade, porque ele é a primeira pessoa, narrador protagonista, beleza? Pessoal, é, mentir, é um personagem de Capitú, são personagens complexos, são personagens planos, vejam só, pessoal, a complexidade desses personagens, durante toda a história, não se pode perceber, se realmente Capitú, era uma jovem apaixonada, uma mulher apaixonada, ou se realmente, era uma mulher, de maio e doido, que não sabemos, se ela traía, todas essas mulheres, são de mentir, imagine só, ele ficou injuriado, porque ela estava chorando, no caixão, do amigo, acreditando que ela estava chorando, pelo amante, pessoal, não é uma coisa, essa outra coisa, será assim como, uma pessoa chorar, na beira do caixão, será assim como, uma pessoa chorar, na beira, do caixão, de um grande amigo, vejam só, não dá para perceber, então, se realmente, ficar contraído ou não, então, são dois personagens, complexos, como também, não pode perceber, se mente, não está, uma razão, ou na verdade, é uma pessoa, extremamente, como posso dizer, extremamente, possessiva, um ambiente, extremamente, pensamento, possessivo, em relação ao capítulo, ok? Pessoal, qual o tempo, se passa essa narrativa? Como eu falei, foi assim, em 1983, mas se passa, em 1853, ou seja, o tempo passado, mas as histórias acontecem, de forma cronológica, portanto, tempo cronológico, espaço passado, tempo passado, ok? Qual é o espaço? O espaço é o Rio de Janeiro, que ocorre, primeiramente, no espaço aberto, começa em São Paulo, depois vai para se dar, no Rio de Janeiro, ou seja, não é o espaço, os espaços são abertos, qual é o ambiente, pessoal? O ambiente físico, social, veja só, na casa minha tia, havia um ambiente, um pouco religioso, por quê? Porque diversas, os pais, sejam na sua casa, são mulheres extremamente religiosas, só que também existe um espaço, como o Fuxi, um espaço de empregas, provocadas por a gente, desde o China, ok? Beleza? Qual é o foco narrativo? Narrador em primeira pessoa, por quê? Porque o narrador, é quem está, o protagonista, que está contando a sua história, então, o narrador em primeira pessoa, o narrador protagonista, os personagens, quem são os protagonistas? Nós temos, o intimo protagonista, nós temos, o capitulo protagonista, personagens de cidad, nós temos, Escovaz, Zé Pé, o Sancho, o Cartolina, o senhor Managoria, o senhor Pedro Altenquerque, nós temos, José Dias, o senhor Costa, o senhor China, e tem esses coadjuvantes, que são, na verdade, o Parlin, sendo o senhor, o Gé, foram pequenas participações, a senhora Fortunata, com pequenas participações, na história, beleza? Pessoal, aqui foi uma pequena análise, a aula do Brasil, do Mato H6, para que você possa entender, o Zé da Mesa Narrativa, certo? E aí, galera do Mano, estamos aqui novamente, dando continuidade, a análise da aula do Brasil, procurando o Zé da Mesa Narrativa, beleza? Então vamos lá, tenho certeza que vocês discutiram, virar família, amigos, voltar em casa de sozinho, estudando, mas vamos ver aqui, como fica realmente, a análise da obra. Olha só, protagonistas, claro, que vocês encontram, tanto o Bentinho, como o Capitulo, ou seja, os personagens principais da história, só que tem uma coisa, esses são personagens, protagonistas, complexos, ou são planos? Pessoal, a resposta é, são personagens, complexos. Vejamos, suposto a do Pé, nós conseguimos realmente, decifrar, se Capitulo realmente, a âmbula de Marinho do Lento, ou Boa Índole? Eu acho que não, ficou subentendido, pelas informações passadas, simplesmente por Bentinho, nós não conseguimos perceber, se realmente Capitulo, a Ventra, ele ou não, se Capitulo realmente, tinha um ponto tamado, uma muda boa. Nesse caso, por essa complexidade, em relação ao Capitulo, a qualificamos ela, como também, uma personagem, protagonista complexa. Da mesma forma, Bentinho, Bentinho é um personagem complexo, você não entende muito bem, o que ele pensa, como é que ele age, você pode analisar, a mãe não está certa, será você, está sendo traído, pelo seu grande amor, que tanto fez por ela, ou será assim, realmente, um psicopata, que um desejo possesivo, Capitulo, a faz com essa imagem, uma mulher, que não o respeita. Por essa complexidade, por não entendermos bem, avisando os dois, ou considerando-se, protagonistas complexos. Beleza? Olha só, quem é um antagonista, quem são os antagonistas da história? Este é o sinal de interrogação. Na verdade, não existe um antagonista na história, em especial. Quem, no máximo, pode ser um antagonista, é o próprio autor, o próprio protagonista, de forma meio paradoxal. Não vamos colocar como um antagonista, mas quem está fazendo o próprio conflito na história é ele. Ou seja, não tem um personagem interior, que está tentando acabar, ou dissoluir com a mãe de Jesus. Existe uma promessa que tinha sido feita, que deveria ser cumprida. No momento em que a promessa não foi mais necessária, acabou-se o problema, acabou-se o conflito. Ou seja, não há pessoas, personagens, que tentem, de qualquer forma, destruir com aquela ensinamento. Isso é uma promessa que tinha sido feita. Então, podemos dizer que nessa obra, não há um protagonista, na verdade, o vilão, de forma clara. O espaço. O espaço, ele é aberto. Por quê? Porque ele se passa, tanto no interior de São Paulo, como no Rio de Janeiro. Ou seja, locais abertos, locais, não só no ambientes, como dentro do meu caso, como dentro do seminário. Certo? Então, o espaço não é um livro, ele não é um livro. São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, São Paulo, início a obra, e depois no Rio de Janeiro. Certo? O tempo. Claro que o passado é cronológico. percebemos que a longa narrativa vai abortando anos depois, mais tarde, final de semana. E essas marcas temporais é o que fazem com que o tempo seja cronológico, tem marcação temporal. Uma obra literária cronológica, não essas passagens, essas marcações temporais, nós chamamos de tempo psicológico, quando o tempo passa simplesmente na mente dos personagens. mas, havendo marcas cronológicas, como amanhã, ontem, mais tarde, depois, semana passada, três anos depois, cinco anos antes, são marcas temporais que fazem com que o texto tem o tempo cronológico. O ambiente, o espaço físico-social no meu lado, a gente está desenvolvendo. É sério, pessoal, que é um ambiente de desconfiança, ou seja, desde o seu primeiro encontro, repetindo a protagonista, tem uma grande desconfiança em relação a Capitú. Isso vai permanecer dentro da obra. Eu vou começar a desconfiar do Capitú, desconfiar do amigo Capitú, que estava ajudando, atraindo o início da obra, desconfiar do pai, do Sancho Tugel, que estava encobertando, na verdade, o negociamento do Capitú, com outra pessoa, e desconfiar do seu amigo a se roubar, ou seja, um ambiente desconfiando, especialmente, psico-social, é que faz, em ele, tudo a obra. Focanat, primeira pessoa, quem conta a história? Bentinho, protagonista, ou seja, o próprio protagonista, conta a história, conta os seus fatos, conta com o seu modo de ver, de analisar os fatos. Por isso, dizendo, o narrador em primeira pessoa, o narrador protagonista, lembrando que pode haver, o narrador em primeira pessoa, sendo testemunha, quando ele participa da história, mas não é o autor, ou o recebidor dos fatos. Quando é o autor, recebido dos fatos, nós temos o narrador, em primeira pessoa, certo? E claro, o narrador em terceira pessoa, quando ele, observador, ele simplesmente, observa o que está acontecendo, como também, pode ser omissiente, aquele que tudo sabe, nada está acontecendo, ninguém ainda mais na palpite, sabe o que está passando na mente, nos personagens, aquele que tudo sabe, aquele que está em todos os locais. Qual é o conflito da história? Qual o problema da história? O que é que deve ser, a história desilumina em cima de qual ideia? Eu suposto a adultério. A adultério desse, que não foi revelado, nunca vai ser revelado, claro, e o que torna só uma visão especial. O autor conseguiu fazer uma trama, em que as pessoas, algumas ficassem do lado de capítulo, e outras de mentir, ou seja, algumas acarem do celular do pé, e outras acarem na ingenuidade de capítulo. Por isso, um grande sucesso, um grande autor, Machado da César. Obrigado, pessoal, fica com os meus bolsos, para você entender, usar a narrativa do texto, e claro, o que é que a gente vai fazer, vai ter exercícios, práticos, via para casa, do livro, ok? É só, até a próxima aula. Tchau! 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 Tchau!